Então, hoje, pessoal, eu vou mostrar pra vocês como usar essa belezinha aqui, ó, que é o Vanish Gel Multiuso, pra retirar com mais facilidade as manchas da sua roupa, tá bom? Então, aproveita aí, já deixa o like pra mim, compartilha esse vídeo pra que mais pessoas aprendam essa dica. Vou colocar 100ml do produto em 400ml de água. Olha. A gente precisa dissolver isso daqui, pessoal, tudo muito bem, tá bom? Olha, pessoal, que ele fica com uma tonalidade mais rosa, tá vendo? E agora eu vou colocar essa misturinha aqui, ó, no horrifador. Eu vou utilizar essa embalagem aqui, ó, que ela é de um outro produto, tá? É muito importante vocês dissolver e colocar nessa embalagem. Por quê? Ela vem, pessoal, com essa redinha aqui, ó, que facilita a nossa aplicação na peça, tá bom? Quando eu borrifo em cima, essa redinha aqui faz com que o produto saia com bolhas de oxigênio que entrem em contato direto com a mancha ainda seca, dando mais facilidade na remoção das manchas, tá? Aí eu prendo ele aqui, ó, e ela facilita muito na nossa aplicação das peças. E está prontinho pra você utilizar o seu produto nas peças. Aqui eu tenho uma peça que tá manchada com ketchup. E aí eu vou borrifar, pessoal, aqui na minha peça, olha. Tá vendo? Percebam que sai com bolhas de oxigênio que quando entra em contato com a mancha ainda seca, olha só, é tudo mancha de ketchup. A gente tem que borrifar aqui também, ó. Tá vendo? Isso facilita, olha, a remoção da mancha. Aonde eu achar a mancha, eu vou borrifando. Olha aqui, ó, tá vendo? Tem uma manchinha aqui. Olha só, ela já vai amolecendo a mancha, tá vendo? E aí eu vou esperar aqui de 10 a 15 minutinhos, e eu vou colocar dentro da máquina pra fazer o ciclo da lavagem normal, tá bom? Ó, vou reforçar mais um pouquinho aqui. Olha a manchinha aqui, pessoal, ó, de açaí. E tem umas manchinhas aqui também, que eu não sei do que é. Olha, e aqui também, tá vendo? Aqui e aqui. Olha, aqui tem uma manchinha de sazão. Às vezes a gente tempera a salada com limão e pinga na roupa das crianças. Olha só a manchinha aqui, ó. E aí, eu acho que tem mais manchinhas por aqui, assim, ó. Tá vendo? Aqui, ó, não sei se vocês conseguem perceber. Olha, aqui. E aqui também bem fraquinha, tá vendo? E aí, pessoal, eu espero os 15 minutos pra colocar na lavagem, tá bom? E aí, pessoal, é muito importante, antes de iniciar a lavagem das peças na máquina, pra potencializar o produto, eu tenho que fazer esse processo aqui também, senão, talvez você não tenha um bom resultado. Eu uso esse sabão aqui, ó, que é um sabão líquido, como é uma máquina cheia de roupa, e aí eu vou dissolver, antes de colocar as roupas na água, eu tenho que dissolver o sabão primeiro. Porque quando eu dissolvo o sabão na água, as minhas peças, que estão sujas, entram secas, direto em contato com o sabão. E o sabão já começa a remover a sujeira das peças, tá? Então, vamos aqui, ó, colocar uma tampinha cheia, tá bom? Para a nossa lavagem aqui, ó. E aí, a gente vai dissolver esse sabão na água, ó. E aqui, a gente vai misturar o nosso sabão, antes de colocar as peças. É só misturar bem. Tá vendo? Prontinho. E eu já vou começar a colocar as peças, já que o sabão dissolveu na água, olha. Aí, as peças já vão entrando aqui. E aqui, pessoal, olha, eu já tenho aquela primeira camiseta, né, que eu borrifei o vênish, olha. Tá vendo? Ela está úmida assim, que é por conta do vênish que eu borrifei nela, tá bom? Ó. Aí, eu tenho essa outra aqui também, que a manchinha do açaí, ela está mais clarinha, tá vendo, ó? Mas ela ainda continua aqui. Então, também vai pra máquina. E tem essa outra aqui, pessoal, olha só. Que é a mancha, que ela está manchada de ketchup. Olha, aqui, né, aqui também. E tem essa outra parte aqui, tá bom? É só fazer isso, esperar por 15 minutinhos e você pode colocar direto na sua máquina. E já vai dar tudo certo. E aí, aqui eu vou ligar a minha máquina, né? Olha só, pessoal, a água da máquina não precisa necessariamente fazer espuma pra estar limpando a roupa, tá? Isso é um mito. Porque as indústrias, né, elas não vão investir tantos anos de pesquisa pra que o produto não funcione, tá bom? Então, se bem recomendado uma tampinha pra uma máquina cheia, acreditem no produto. Basta utilizar ele da forma correta. E assim que terminar a lavagem, eu volto e mostro o resultado das peças pra vocês, tá bom? Então, pessoal, olha a cor que está essa água aqui, tá vendo, ó? Ela está totalmente suja. E é por isso que eu falo pra vocês que não precisa necessariamente a água espumar pra limpar a sua roupa, tá? Tá vendo, ó? A água está super suja, bem encardida. Então, a sujeira já soltou toda aqui. E percebam que não tem espuma nenhuma aqui, ó. E a água está bem suja. Então, não precisa necessariamente fazer espuma pra limpar a roupa, tá bom? E é isso. E aí, agora eu vou fechar aqui pra continuar a lavagem da roupa. Já já ela vai soltar a água, olha só. Gente, olha a cor que está a água da máquina, olha. Fica totalmente suja, tá vendo? Como que não precisa espumar pra limpar a nossa roupa. Então, pessoal, aqui, ó, a minha máquina, ela já terminou a função de lavagem normal que eu coloquei. E aí, eu vou retirar as peças aqui, ó, pra mostrar pra vocês. Gente, aqui está o resultado da lavagem da minha camiseta. Que ela estava manchada, né, de molho de ketchup. E olha só, pessoal, que maravilha. Retirou praticamente toda a mancha que estava aqui. Olha só que maravilha. Ficou perfeitinho, olha só, que incrível de limpeza, né, da retirada do molho de massa de tomate. Olha, pessoal, se não é incrível essa dica do Vênish. Retirou toda a mancha que estava aqui, tá vendo? Não contém mancha nenhuma. Não é uma maravilha, a perfeição, pessoal, da limpeza. Aqui assim, ó, que estava por aqui assim, ó, saiu tudo. Teste aí, né? Maravilhosa, pessoal, essa dica. Muito boa mesmo. Olha só, tá vendo? Tinha uma mancha aqui, ó, que era de açaí. Olha que belezinha. Aqui, ó, saiu totalmente, ó. Tá vendo? E aí, tem essa outra aqui, a mancha, ela era por aqui assim, ó. Era uma mancha de sazão amarela, ó. E a mancha também saiu totalmente, lembra? E se não me engano, acho que tinha mais manchinhas também, ó. Aqui assim. E saiu todas as manchas, ó. Aqui tá limpinho, ó. Não tem mancha nenhuma, tá vendo? E a limpeza que ficou a peça. Que incrível, né? Então, usem dessa maneira, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. E mancha de ketchup, massa de tomate, se no mesmo dia que manchar, você já colocar o vênish dessa maneira, vai limpar com muita mais facilidade. Se você deixar mais dias a mancha na peça, tem mais dificuldades, tá? Pra sair. Tentando tirar no mesmo dia, vai ser 100% a limpeza da peça, tá bom? Olha aqui como ficou branquinha essa peça também, ó. Por isso que eu falei pra vocês que não tem necessidade da água espumar. Olha que limpeza que ficou essa peça. É só a gente dissolver o sabão primeiro na água antes de colocar a roupa, que fica branquinha, limpinha. O quanto branqueou essa peça. Então, é isso. Vocês utilizem o vênish dessa maneira. E o seu sabão, seja ele líquido ou em pó, é só dissolver antes de colocar a roupa. Tá ok? Que aí o produto já entra em contato com a peça ainda seca e já começa a girar na retirada da mancha. E da sujeira também, né? Então, é isso. E essa foi a dica do nosso vênish gel. É maravilhosa, não é? Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tá? Façam o teste aí, né? Na casa de vocês. Que eu tenho certeza que vão gostar, tá bom? Então, muito obrigada por assistir. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.